Servidor, esse é um momento muito importante para nós, principalmente porque democracia depende do quê? Do seu voto. E nessa próxima sexta-feira estaremos reunidos aqui para decidir sobre o dissídio de 2019. Primeira chamada às 19h, segunda chamada às 19h30. Aguardamos todos vocês, porque o seu voto é muito importante. Muito obrigada. Obrigada.